Oi, pessoal! Voltando aqui com a nossa videoaula, agora faremos a última carreira do tapete aqui, da tampa do vaso do tapete coração, porque o outro vídeo ficou muito grande, eu resolvi fazer aqui uma continuação, tá? Então, é isso, pessoal, nós vamos fazer agora a última carreira pra fazer esse bico aqui, ó. Já pega aí a cor cinza para estar finalizando. Depois, se você introduzir a linha, você vai sempre introduzir nessa parte aqui, ó, tá? Aqui onde eu comecei, ó, também, tá vendo? Você introduz aqui a sua linha aqui e faz um ponto alto, dois pontos altos, totalizando seis pontos altos, tá bom? Pra finalizar aqui o bico da tampa do vaso, seis pontos altos, tá bom? Você vem aqui, ó, nesse ponto pipoca que eu ensinei aí anteriormente, você vai introduzir a agulha aqui por trás, vai sair aqui nesse meinho, ó, tá vendo? Puxa o fio e faz um ponto baixo. Aqui nós iremos fazer mais três pontos altos dentro, aqui entre um ponto pipoca e outro. Se ficar qualquer dúvida, você pode aí voltar o vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho da notificação, olha aí, introduzindo aqui por trás. Puxa o fio e faz um ponto baixo, já ativa aí o sininho da notificação, tá? Pra não perder nenhuma videoaula que eu trouxe aqui pro canal. E vamos fazer aqui, novamente, seis pontos altos. E é basicamente isso, pessoal, por toda a volta, tá? Ó, quatro, cinco e seis. Agora, aqui nessa parte que ficou aqui, ó, pra trás, nós vamos introduzir a agulha aqui, vamos pegar também esse ponto baixo que fizemos aqui da parte amarela, puxar tudo e fazer aqui um ponto baixo. Pra prender aqui essa ponta, pra ficar dessa forma, bem presinho, ó. Mostrar aqui pra vocês novamente, depois de fazer aqui seis pontos altos aqui na corrente, jogo aqui a agulha aqui por trás e a gente puxa aqui, ó. Introduz aqui, puxa o fio e faz um ponto baixo pra prender aqui o ponto pipoca. Vamos fazer aqui, ó, vamos fazer aqui mais três pontos altos, novamente aqui, introduz aqui, puxa, ó, atrás como que fica, ó, tá vendo? Puxa aqui o fio e faz um ponto baixo. Aqui iremos fazer mais seis pontos altos. E é isso, a última carreira, pessoal, é essa daqui, tá? Ó, quatro, cinco e seis. Aqui, agora, a gente vai puxar aqui, essa parte aqui pra frente pra prender ela, ó. Puxei, puxo também aqui o ponto baixo aqui atrás, ó. E faço um ponto baixo pra fechar. Vou finalizar e volto aqui com vocês, tá? Prontinho, pessoal, finalizado aqui. Vou só finalizar essa partezinha aqui com vocês, tá? Ó, vou dar uma finalizadinha aqui com vocês, ó. Pegou aqui essa parte, né, que eu já tinha ensinado aqui antes. Faz, junta tudo, faz um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Chega aqui, conta um, dois, três, aqui na terceira corrente. Fecha com um ponto baixíssimo. E assim, a gente finaliza a nossa tampa do vaso do tapete coração. Gente, lembrando que o que acontece... Dá uma esticadinha assim, ela vai ficar certinho. A parte de trás, você pode usar o ponto tela ou o ponto teia de aranha, tá? Fica a critério de vocês. Pra vocês fazerem a parte aqui de trás pra colocar no vaso, né? Vocês vão usar esses pontos baixos aqui que fizemos, ó. Tá vendo? Os pontos baixos pra fazer a telinha que fica atrás do vaso, tá bom? Fica a critério de vocês, a gosto também de vocês. Lembrando também que sempre usar a cor da base pra fazer a parte de trás aí da tampa do vaso. Fica a critério de vocês, tá bom? Essa foi a videoaula tampa do vaso, tapete coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Meu beijo e até a próxima videoaula. Tchau!